Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é focar, estruturar nosso lar, parar de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, deliro, nosso clima vira Mas tudo resolve quando... Todo mundo quer mão pra cima Vamos prestigiar, família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero ver, eu quero ver Vamos fazer barulho digno pra uma final, certo? E nós a mandar rima digno pra uma final É isso, shake, shake Agora LC não consegue Minha rima não é repetida Te matou agora, tá com camiseta da Nike Indentando MC, mas o rapper interno Você tá de terno, MC da agora é o extermínio Te mata agora, só que diferente dele, o seu é patrocínio Não é patrocínio, você dorme no meu barulho Se meu pai me fortalece, pelo meu pai eu tenho orgulho Sabe por que o seu pai não te patrocina? Eu faço chacina? Você pediu um patrocínio pro seu pai, só que ele falou Filho, você é ruim de rima Não consegue, então agora eu mostro que a rima agora é mais interna Meu pai não me patrocina porque ele sempre me ensinou a correr com as minhas próprias pernas Coisa que você não faz e agora é segundo improvisado sozinho É as pernas, eu corto a sua poeta, aleijadinho Só que eu também tô correndo, mas tô buscando o meu horizonte Tô correndo com meu pai Por que corre junto, chega mais longe Mano, cala a boca, que rimar você não tem Fala de correr sozinho agora, depois de falar do Gavião, agora lembra o Iberman Chega minha rima agora, Cybertank Minha rima agora é tipo Superman Que tu não consegue fazer numa rima agora que eu falei de super, você não é o Eminem Eu não entendi que eu sou Eminem, por que meu rap é consciente É, L-C não é Eminem, mas o meu seraito é Eminem Oh, cê quer quebrar o que é o Superman, pra mim cê é cabato Mas hoje você vai morrer Superman, pois não tem o peito de aço Não consegue Eminem, então agora o seu verso aqui não é God Porque eu vim pra ser Rap Kratos e você é Rap God Entendeu? Fazendo a rima então agora, mano eu falo agora pro Zeus Não só pega o raio, Rap God, porque cê tá fazendo cosplay de Zeus Eu não, tô fazendo cosplay de Zeus, só que agora eu tô rimando O que adianta é Godrip de Deus, se você é um mero humano Eu não vim pra ser Rap God, sabe que agora eu não sou trilha Eu sou Rap Family, com o Rap eu fortaleço a minha família Vamos lá família Barulho, 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 barulho L-C 1-0 L-C e Kanti, cola pra cá Kanti, cola pra cá Dodi Boa sorte Terminou, começa Kanti, vizinha Fá aqui, Fá Didi Todo mundo com a mão pra cima, tá acabando pra lidar Todo mundo com a mão pra cima Eu quero ver a virada se estoura daquele jeito Que rajoso Calma lá, calma lá, segura as mãos Ai, você segura a emoção É matar a galdeira, porra Uou, 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 uou Presta atenção, o seu fim já resulta Dodi vai para a geladeira Depois de hoje você vai precisar de uma consulta É isso que você precisa nesse combate Pois pra mim você toma um chocolate Você fala que eu preciso de uma consulta Agora eu já vi que não é da multa Sua mensagem não faz jus Já que eu preciso de uma consulta Espera bem sentado igualzinho a fila do SUS Já espero sentado Tô na trilha Porque eu corro pra salvar minha família Então já era Porque aqui eu também faço jus Eu faço versus pra quem está lá no SUS Você faz versus pra quem está no SUS E também diz que você honra a sua família Mas se eu não vir aqui e colocar a minha cara como pus Quem é que vai em casa dar o leite para minha filha Uou. Uou, 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 uou Uou, 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 uou Pode dizer, eu não vou falhar Então agora seu pensamento eu vou embaralhar E pode pra que você jogue a toalha Quer leite pra sua filha, levanta do sofá e vai trabalhar Uou, 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 uou Brasileira, trabalha, trabalha, só aguenta padeira, e um filho cansado só aposenta chuteira. Pode crer, mas você é uma verruela, realidade da sua é a mesma que a minha, só que eu corro por ela, moro? Eu não sou pivete, eu danco o dia inteiro e a noite eu faço rap. Você corre, eu também corro, só que eu canto a minha dor, eu corro com as minhas pernas e ele anda de andador. O que você está falando? Ai, caralho! Vencendo! 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 Vamos lá, família! Terceiro do Brown de Bate e Volta! Calma, Jesus! E aí, quem vai começar? Eu começo! Onde começa? E aí, família! Quem não levanta a mão pra cima tá com o dedo no burrito! Olhe pro cara do lado! Sobra ele! Sobra pra caralho! Levanta as duas! Chimão! Soca no DJ! A diferença é que eu faço, você fala, e o que mais abala a sua mente aqui na hora é ver que eu faço rima, não conto com meu pai. Até porque eu desaprendi a rimar, esse trouxa já foi embora! Ele foi embora! Legal! Só que eu vou fazendo aqui o rap nacional! Porque meu talento é grotesco! Isso é batalha de rima, não de problema de parentesco! Rima é rima, só que a verdade eu administro! 51% nem tem nome no registro Então, de língua vacinão Essa que é a realidade do meu, do seu e do nosso, não dá Eu não sei não, mas eu tô de corre Se eu não tenho o nome do registro Registro com o meu próprio corre Ah, se ele tem meu, tem meu GAD Se eu não tenho no registro, pode não ter identidade Seu registro é CPF e você não presta conta Por isso que eu te digo, namorado é o meu legado A diferença do registro para o que eu faço É que a sua vitória não vai ser registrado Calabando idiota Eu te amassei, cê vai querer CPF na nota Calabando idiota, CPF na nota Cê quer ganhar de mim usando a rima do mota Se liga, eu falo é idiota Mas a única diferença é que ele tem mente sem barriga Eu tenho mente e barriga, ileso A minha mente é barriga, é o dobro do peso Não uso a mente do mota Só vim pra parar idiota que na rima claro só faz marmota Oi, pessoal Zé Vamos lá família Barulho para as irmãs da cote no mota L.C. e K.A.L.D. Confirmando, confirmando, barulho para as rimas da K.A.L.D. L.C. L.C. e K.A.L.D. Parabéns, parça. E aí, L.C., tá impossível, menino. Isso se chama drugs. E aí, L.C., tá ouvindo. Link�� o do que? Straw mutina o ea! Veio, veio, veioaaa! Blake, cora! sea vaga! E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí. Livro de outro cast, Alice é o cara mais rica do rap Faz um freestyle meu mano, eu sabia que rima Não mudando como eu mando uns fete Não me delete no Facebook, só vem a minha rima nesse look Enquanto eu faço rap tipo Skywalk, então me pode chamar de Luke Fazendo freestyle mano, meu talento que é perante Eu não sou operário, meu pensamento é operante Quando eu faço rap, até fico meio alfegante Mas todas as linhas, tudo fofo, falam que o gordinho é apaixonante Meu talento é muita rima nesse sample, meu talento é Eu tô muito ego-trip, eu vou chamar o Kanye Mas é muito do rock, tipo É isso meu irmão, cê tá ligado mano, eu inicio nessa instrumental LC da rima rara, pra mim é minha aposta do nacional Eu faço rima da bola, pode ter certeza, meu mano, eu quero ser minha vez Esse mano nunca foi meu freguês, mas Cê tá ligado meu mano, eu cheguei lá, eu não comprei que só vou fazer Meu talento é isso meu mano, cuida pra sofrer, eu vou fazer uma barça com o LC E oi, 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 oi Fiquei com Deus aí, tamo junto, é nóis LC